Desde sempre o torcedor cruzeirense tem o que reclamar no que diz respeito à Federação Mineira de Futebol. Em algumas vezes a gente tenta buscar um entendimento clássico e que nos faz ver outras coisas que não sejam má intenção da arbitragem no que diz respeito a partidas que o Cruzeiro está diretamente envolvido ou algumas partidas que podem de alguma forma ter algum tipo de encontro com algum jogo posterior ou anterior do time do Cruzeiro. Para que a gente possa não viver sob pressão de teoria conspiratória, para que isso não venha tirar ou descredibilizar a grandeza do Cruzeiro. Todos nós sabemos que aqui em Minas Gerais, com todo respeito ao rival, são os torcedores do rival que têm o costume de trazer reclamações e utilizar de desculpas para tentar explicar ou para tentar justificar algum tipo de derrota ou algo semelhante. Mas, eu que sou totalmente contra teorias conspiratórias, tento conscientizar o meu público cada vez mais e procuro sempre tratar dos assuntos aqui nesses vídeos que agora nós tomamos como uma das frentes do nosso canal, frentes prioritárias, de tentar desencadear alguns pontos soltos nos assuntos polêmicos que envolvem o Cruzeiro. Com isso, a gente tenta sempre trazer uma linha de raciocínio um tanto mais coerente, dentro daquilo que a gente acredita ser o mais correto, para que o torcedor do Cruzeiro não fique se vitimizando, não fique correndo atrás de situações fantasmagóricas, de argumentações fantasmagóricas, para tentar justificar um possível fracasso do time do Cruzeiro, em detrimento daquilo que não conseguiu alcançar. Mas, o jogo de hoje, eu acabei de acompanhar, o programa terminou agora há pouco, fui questionado no ar a respeito da partida, pedindo alguém, pedindo o meu posicionamento, e eu não podia me posicionar diante de uma situação que eu não sou testemunha ocular. O que eu fiz? Terminou o programa agora há pouco, vim aqui procurar assistir os lances cruciais, os lances capitais da partida, para que eu pudesse ter uma linha de raciocínio plausível e tentar trazer para você aquilo que eu consegui ver nessa partida. Como eu já disse e repito, o torcedor do Cruzeiro sempre reclamou da postura, das tomadas de decisões da Federação Mineira de Futebol. E, na maioria das vezes, na sua grande maioria, o torcedor do Cruzeiro tem razão. E o torcedor do Cruzeiro não é vitimista, o torcedor do Cruzeiro é um torcedor vencedor. E o Cruzeiro, historicamente, isso não é conto de fadas e não é conversinha de comentarista, historicamente, o Cruzeiro teve que remar contra a maré. Surgiu-se um dito, e ganhou mais força depois que o Ronaldo trouxe esse dito, de que o Cruzeiro é contra tudo e contra todos, e de fato é. O Cruzeiro é contra tudo e contra todos. Não estou aqui dizendo que, todas as vezes, o Cruzeiro teve que brigar com a arbitragem para que ele pudesse sagrar-se campeão de alguma competição. Não, não, não é isso. São as dificuldades mesmo, e óbvio, em várias vezes nós tivemos que vencer a arbitragem, o trio de arbitragem, o quinteto de arbitragem, e agora o VAR, o adversário, a torcida adversária, para que a gente pudesse escrever a história tão linda como vem sendo escrita a história do Cruzeiro, óbvio, com seus percálcios, e, obviamente, alguns percálcios bem recentes, e que nós estamos saindo deles. No jogo de hoje, foi uma absoluta vergonha para o trio de arbitragem, principalmente para o VAR, que teve a falta de responsabilidade de chamar o juiz, o árbitro de campo, para revisar um lance onde não aconteceu absolutamente nada. de que que eu estou falando? Do gol do Vila Nova, que foi invalidado no início da segunda etapa, no meio da segunda etapa. O gol foi marcado pelo Luan, aquele mesmo que jogou pelo Cruzeiro aqui, é o centroavante da equipe do Vila Nova. Uma bola foi alçada na área, que aquilo não é cruzamento, né, a bola, um balão lá em cima. E o atacante do Vila Nova vinha em velocidade, subiu, cabeceou a bola para o meio da área. Gente, mas foi tão absurdo a forma que a arbitragem anulou o gol, viu falta naquele lance. Ele subiu, cabeceou a bola, logo na sequência, se protegeu e trombou com o zagueiro da equipe do Tom Benz, que não esboçou nenhuma reação. Nenhuma reação a equipe do Tom Benz se esboçou. Porque ele entendeu que ele simplesmente perdeu a dividida. O Luan veio de trás, não havia impedimento, cabeceou a bola para o fundo do gol, o gol foi anulado. O Cruzeiro precisa, precisava que a equipe do Tom Benz ou empatasse, ou perdesse, da forma que acontecesse. Ou até mesmo, se o gol da equipe do Tom Benz fosse validado, o Cruzeiro estaria na frente na tabela de classificação. O jogo acabou pelo placar de 3 a 0, a equipe do Vila Nova com dois jogadores expulsos. O Michel e o Danilo foram expulsos, um aos 73, o outro já no finalzinho, 90 minutos de jogo, antes de tomar o terceiro gol, logo na sequência. Teve um expulso, o Danilo foi expulso, tomou um gol aos 73, tomou um gol aos 80, o Michel foi expulso aos 90 e, corriqueiramente, o time já descaracterizado, acabou levando o terceiro gol, perdendo por 3 a 0, o Cruzeiro perdeu a posição. E o torcedor cruzeirense ficou puto com essa situação, veio às redes sociais trazendo reclamações e todas elas com razão. porque a equipe do Tom Benz não fez por merecer. A arbitragem deu um empurrão para que ele vencesse essa partida. Existe má-fé dentro de todas essas tomadas de decisões relacionando-se a uma suposta possível classificação do Cruzeiro, muito possível, eu tenho como avaliação que o Cruzeiro ainda depende só dele. Porque se o Cruzeiro faz uma partida decente e consegue marcar mais de 3 gols, não acredito que a equipe do Tom Benz, que enfrenta a forte equipe do América na última rodada, vá vencer o América. Não acredito nisso. Que agora é o principal concorrente do time do Cruzeiro. Existem várias outras combinações que podem culminar com a classificação ou não, caso o Cruzeiro não vença. O Cruzeiro vencendo a sua partida é o que de fato importa, acredito eu, que será por um placar, ou pelo menos tem que ser por um placar um pouco mais elevado, para que ele possa estar tranquilo. Porque eu não acredito que o América vai tomar 2, 3 gols da equipe do Tom Benz, visto que a equipe do América é uma equipe séria e uma equipe muito bem estruturada, e hoje é a equipe em Minas Gerais que pratica o melhor futebol. Tem como treinador um camarada sério, tem como dirigente um camarada sério também, Marcos Salum é o presidente da equipe americana e é um camarada sério, e o treinador do América também, além dos seus jogadores. Pelo menos é o que dá a entender, pelo menos nesse presente momento, não é que redundância, até esse presente momento. Só que tem um porém dentro de tudo isso aí. O Cruzeiro está passando por toda essa dificuldade por causa dele mesmo. É importante lembrar que o Cruzeiro precisa trabalhar uma rotatividade de jogadores, porque faz o Campeonato Mineiro uma espécie de extensão de pré-temporada, o que nós chamamos de laboratório. E isso é pedido por todos nós cruzeirenses. Todos nós cruzeirenses pedimos isso. Mas quando acontece, acaba que a gente não tem tanta paciência. O Campeonato Mineiro não vale até a hora que você perde. Se perder, não deveria. Mesmo porque o Cruzeiro é gigante e eu entendo completamente, perfeitamente, o torcedor cruzeirense. Eu acho que a cobrança tem que existir, sim. Porém, o Cruzeiro tem 10 gols marcados apenas contra 13. O Cruzeiro perde nesse critério. 13 gols foram marcados pela equipe de Tombense, enquanto o Cruzeiro marcou apenas 10. No resto, os outros quesitos estão todos empatados. Número de gols, saldo de gols, pontuação, está tudo igual. Mas no número de gols marcados, a equipe de Tombense está liderando o grupo C com 11 pontos, Cruzeiro também com 11, perdendo nesse critério de desempate. Então, a culpa principal, se o Cruzeiro não classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro, tendo garantido a vaga para a Copa do Brasil de 2024, a responsabilidade é do Cruzeiro. É óbvio que nós não vamos nos curvar e nos calar diante de tomadas de decisões tendenciosas da arbitragem no que diz respeito a prejudicar, que seja prejudicial ao time cruzeirense. Se não, nós não vamos simplesmente ver, culpar o time do Cruzeiro, óbvio que nós vamos responsabilizar o Cruzeiro, e isentar a Federação Mineira de Futebol, que claramente, sempre, foi tendenciosa e favorável ao Atlético. Torcedor do Cruzeiro tem total razão, neste presente momento. Não gravo vídeo e nem faço programas para massagear ego de torcedor nenhum. Eu estou aqui para poder tentar esclarecer aquilo que o torcedor talvez tenha emaranhado aos seus olhos. Mas, dessa feita, não. Torcedor do Cruzeiro está coberto de razão. E a Federação Mineira, não sei se houve tendência ou se é apenas unidade. Eu acho que teve malícia ali porque não existiu falta naquele lance. Não existiu falta naquele lance, absolutamente. A equipe do Vila Nova foi amplamente prejudicada e, consequentemente, respingou no Cruzeiro. Mas acredito eu que isso não terá continuidade, porque o Cruzeiro vai fazer a sua parte no próximo sábado contra a equipe do Vila Nova lá em Cariacica. Contra a equipe do Democrata em Cariacica. Aliás, Ronaldo, esse ingresso, esse negócio não está certo, não. E muito menos ficar levando o Cruzeiro para jogar ali, aqui e acolá. O Cruzeiro não é nômade, o Cruzeiro não é cigano. Então, Ronaldo, resolva o problema do torcedor cruzeirense em todas essas frentes. É a sua responsabilidade, porque você é dono dessa bagaça aqui. O Cruzeiro não é a sua responsabilidade, mas não é a sua responsabilidade, mas não é a sua responsabilidade. O Cruzeiro não é a sua responsabilidade, mas não é a sua responsabilidade.